Música Treinador esportivo, futebol em foco. Esse foi o tema central de mais um fórum permanente, realizado em junho na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em Limeira. Nós temos um objetivo muito importante, que é aproximar cada vez mais aquilo que a universidade faz, aquilo que a universidade pensa, com aquilo que o mercado tem por necessidade e também tem feito com qualidade. Quando nós falamos de futebol, nós vivemos talvez um problema muito sério, que é exatamente de gestão, tanto gestão fora de campo quanto gestão dentro do campo. Nosso foco aqui no evento é essa gestão dentro do campo. E nós estamos vivendo um momento interessante, onde tanto a universidade tem contribuído, quanto profissionais que têm se preocupado em buscar uma atualização profissional, têm conseguido construir uma gestão de campo inovadora, renovada, diferenciada, que exige de um profissional uma visão que não é mais aquela de simplesmente ter sido um ex-jogador de futebol. O treinador é estratégico em um time e carrega grande responsabilidade. Por isso, discutir sua formação e a qualidade é fundamental. Na verdade, o futebol é reconhecidamente a paixão nacional, e o treinador talvez tenha a maior carga de responsabilidade, tanto atribuída como real, porque é ele que forma os jogadores e as jogadoras. No entanto, quem que forma os treinadores e as treinadoras? Essa formação se dá muito ao longo da vida, então a gente tem que pensar nas possibilidades de atuação a partir do seu conhecimento profissional, do conhecimento que ele tem das outras pessoas, do interpessoal e também do conhecimento de si mesmo. É difícil para qualquer trabalho sério se desenvolver, então tem que ter uma mudança também grande nas pessoas que dirigem o futebol, para que a mudança ocorra de uma maneira mais rápida. Não adianta só vir de baixo, acho que na parte de cima a gente tem que ter um futebol mais profissionalizado, mais sério e, para além do profissionalizado, um pouco mais humanizado. Outro assunto que entrou em pauta foi o futebol feminino e as dificuldades que a modalidade enfrenta. Infelizmente ainda os clubes que desenvolvem o futebol feminino, eles ainda carecem um pouco de estrutura, principalmente estrutura física com profissionais, e essas meninas quando elas chegam para a seleção, para que a gente possa fazer os trabalhos de treinamento com elas, para a gente desenvolver as capacidades para elas ganharem as qualidades físicas, técnicas que elas precisam para disputar campeonatos de níveis mundiais, a gente sente essas dificuldades. A gente procura em palestras, em eventos, falar sobre isso, para que os profissionais busquem o conhecimento, se aprimorar a conhecer mais sobre o futebol feminino. A tecnologia também está presente no futebol, com cada vez mais exames e testes avançados que afetam os jogadores e o resultado dos jogos. Daniel Barreira explica. Neste momento existe um boom tecnológico, um grande conjunto de instrumentos, de meios, métodos, que permite a análise do desempenho do futebolista. E isso torna, digamos que, por um lado, mais fácil o trabalho em futebol, porque mais se conhece o que está a acontecer, e por outro, torna mais difícil porque existe o chamado big data, que a quantidade de dados é enorme, e é importante nós percebermos como é que vamos buscar o importante a esses dados para poder melhorar a prática. E este aspecto tornou, digamos que, a luta contra o relógio, porque quem conseguir perceber melhor, quem conseguir utilizar melhor os dados, quem conseguir aproveitar melhor para treinar melhor, para melhorar o jogador, mais à frente vai estar na vanguarda. O que está preparado, temos que estar atentos, temos que estar a par daquilo que é a atualidade, para poder também trazer aos nossos jogadores, porque são eles os atores do jogo, são eles os principais intervenientes no jogo, para lhes dar a oportunidade de serem cada vez melhores. Para atingir uma carreira de sucesso como técnico de futebol, é necessário muito trabalho e esforço. O treinador, René Simões, deu algumas dicas para os participantes aqui do Fórum Permanente. Todo mundo sonha em chegar lá em cima, só que ninguém sabe o preço tem que pagar. Então, essa é a primeira coisa que eu vou dizer para eles, eu paguei um preço, e o preço é pesado, né? A gente não olha quem está lá embaixo, a gente olha quem está lá em cima e quer chegar. Agora, a caminhada é muito longa. Você está disposto a pagar o preço para chegar lá? Está disposto a pagar o preço? Se você estiver disposta, a tentativa é válida, o sonho é válido. Se não, é só sonho. O mundo está muito difícil, né? Porque a oferta é muito grande. Você liga a televisão, você escuta no rádio, você só escuta as coisas dos famosos que conseguiram. E, em contrapartida, você encontra pessoas que conseguiram por meios escusos. Então, eu acho que a maior dificuldade que o jovem tem hoje em dia é fazer a escolha certa. Eu quero sucesso, mas eu vou pelos meios escusos, ou eu quero sucesso pelos meios lícitos, e que é muito mais difícil. E, em contrapartida, você encontra pessoas que conseguiram por meios lícitos. E, em contrapartida, você encontra pessoas que conseguiram por meios lícitos.